Olha, nós estamos aqui na barragem de Lagoa do Carro, onde houve um encontro com o ministro André de Paula, com a prefeita Judite, anfitriã desse momento aqui, para tratar do primeiro encontro da pesca artesanal. O prefeito Orlando Jorge acompanhou o ministro desde a cidade de Bom Jardim até aqui. E o que é que se pode dizer, que ideia você tira desse encontro, da fala do ministro, e principalmente os pescadores artesanais de Limoeiro, o que é que pode esperar desse encontro, Orlando? Bom dia, Limoeiro. Olha, com muita satisfação, a gente acompanhou o ministro André de Paula, mas tivemos com ele em Brasília dizendo isso. Ministro, como o pernambucano, com a folha difícil prestada que você tem ao nosso estado, nós temos certeza de que o presidente Lula acertou em recriar o Ministério da Pesca, e aí nós temos um potencial importante. Eu quero começar pela experiência exitosa do companheiro Janjão, parabenizar Janjão. Ele usa, inclusive, de uma parceria oficiosa. Janjão aproveitou o assentamento, que é um movimento social dos Sem Terra, um assentamento que é localizado no território de Limoeiro, mas que as pessoas são lá de Bom Jardim, e é muito importante. Janjão me dizia, Orlando, você tinha uma escola que não está em funcionamento, essa escola é a antiga escola Maria Quitéria, lá em Lagoa Cumprida. Essa escola hoje funciona em Lagoa Vermelha, com o nome de Maria Quitéria. Nós vamos renomear para Maria Bezerra, que é a dona do terreno, a matriarca daquela região, daquelas pessoas que moram ali. Pois bem, Gonçalves, o Janjão fez uma parceria importante com o governo de Pernambuco e os ceramistas, aqueles proprietários de cerâmica, que aproveitam o barro para fazer o tijolo, e lá começaram a desenvolver tanques para a criação da tilápia, do peixe. Hoje, esse peixe é utilizado na merenda escolar e no trabalho que é desenvolvido agora pelo Bom Jardim. Nós viemos nessa expectativa de ouvir o ministro, a equipe dele, o secretário nacional, Ramalho, secretário nacional de pescas, para que a gente possa efetivamente, em Limoeira, aproveitar o potencial da nossa barragem e toda a atividade que nós temos de pescaria artesanal. Então, nós temos que organizar os nossos pescadores em torno desses projetos, a exemplo do que fez Janjão em Bom Jardim, do que vem fazendo Danilson Gonzaga em Feira Nova, já que a cultura da pesca lá em Feira Nova é bastante avançada. Nós temos lá 180 pescadores cadastrados, em Limoeira são 30. É preciso a gente organizar, a partir da Secretaria da Agricultura, todo esse potencial que nós temos, para que a gente possa efetivamente também ser beneficiado com políticas voltadas que venham a trazer do governo Lula, do Ministério da Pesca, do Ministério do André de Paula, iniciativas importantes. Já que a gente está falando de governo federal, parece que você recebeu uma resposta de que está encaminhado aquela solicitação das cisternas que você entregou nas mãos do presidente Lula. Olha, muita gente não acreditou, muita gente pensou que era um fake news, pensando que eu estava fazendo uma fita. Na verdade, nós estávamos realmente com um ofício direcionado ao presidente Lula, tive a honra de bater um papo com ele de forma muito rápida e muito objetiva, e disse que em nossa cidade nós temos uma gama de famílias em grande vulnerabilidade social, e sobretudo algumas famílias em extrema pobreza. Presidente Lula, zona rural nós precisamos de água. A presidenta Dilma, no governo Ricardo Telbaldo, presenteou Limoeiro com 2.800 cisternas de poliatilena, daquelas azuis, e eu solicitei no meu ofício 5.000 cisternas. O presidente Lula, de imediato, pegou o meu ofício, entregou a assessoria dele e encaminhou. Nós recebemos agora a comunicação oficial da Presidência da República dizendo que encaminhou para o Ministério da Integração Regional. O que nós vamos agora monitorar, acompanhar todo o trâmite desse ofício, eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai presentear o nosso povo, sobretudo da zona rural, que ainda não tem cisterna. E eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande trabalho preparando Limoeiro para os futuros invernos. Bom, existe uma publicação nas redes sociais de que você tem uma aprovação de 84% do povo de Limoeiro. Como você vê essa notícia? Olha, com surpresa, com bastante surpresa, porque nós não sabíamos nem que estava sendo feita uma pesquisa. O Magno Martins me ligou, dizendo que estava fazendo pesquisa em várias cidades, dentre as quais Limoeiro, com um instituto de pesquisa que eu nem conhecia, opinião. E, de repente, nós estamos vendo que a população presta atenção ao trabalho que está sendo desenvolvido nesses dois anos e quatro meses, está prestando atenção e está vendo que nós estamos dedicados fazendo o que a população precisa, com dificuldades, mas com perseverança, com muita dedicação e acompanhando de perto tudo que é desenvolvido pela nossa gestão. Orlando, do seu programa de governo não tem distribuição de peixe. Nunca houve, você nunca tratou desse assunto. Mas me parece que, nesse momento, você está entregando a famílias que estão em vulnerabilidade mais de 20 mil quilos de alimentos. É, nós ampliamos esse serviço que nós já fazemos. Não sei se você queria falar nisso, mas estou fazendo a minha função. Nós ampliamos agora, próximo a esse momento importante, que é a Semana Santa, nós ampliamos esse serviço que nós já fazemos na rotina, nós já entregamos na rotina através dos CRAs, as pessoas que são cadastradas, as pessoas que estão em vulnerabilidade, em dificuldade, procuram os CRAs, cadastram-se e passam a receber os auxílios. Não é só a sexta básica. Sexta básica é apenas um item desse conjunto de ações sociais que é desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social. Na verdade, agora nós ampliamos, fizemos uma grande aquisição e estamos contemplando as pessoas. Ao invés de contemplar com um quilo, dois quilos ou três quilos de peixe, nós contemplarmos as pessoas com uma feira que dá para você passar pelo menos 15 dias alimentando seus filhos. Essa foi uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social que a gente entende importante nesse momento para que as pessoas tenham uma Feliz Páscoa. Você falou Feliz Páscoa, o que é que diz ao povo de Limoeiro nessa Páscoa? Quero desejar muita fé, agradecer muito a Deus por nós estarmos vivenciando um momento de retomada, do crescimento, de retomada do nosso comércio, da nossa cidade. Logo após quase três anos de pandemia, são dois anos e meio de pandemia, que a gente está se livrando praticamente agora da pandemia, a gente deseja às nossas famílias limoerenses muita felicidade, muita luz e muita fé em dias melhores, muita esperança em dias melhores para a nossa gente.